O objetivo da visita da comitiva à Goiás é avaliar oportunidades de relações comerciais e diplomáticas entre o Brasil e Israel, nos setores de agricultura e tecnologia. Nesta quarta-feira, os diplomatas foram recebidos pelo vice-presidente administrativo da FAEG, Armando Rollemberg, acompanhado pelo secretário estadual de Agricultura, Tiago Mendonça. Na agenda de discussões, a formação profissional de jovens no campo, a introdução da agricultura nas escolas e investimentos no reaproveitamento de lixo para a produção de biogás e biofertilizantes. O lixo orgânico acaba virando gás nas escolas. Esse gás dá para cozinhar duas horas e meia por dia a merenda escolar e o lixo orgânico se transforma em biofertilizante. Esse biofertilizante vai para a própria horta da escola, onde a gente produz com o biofertilizante todo o alimento da merenda escolar. Otimista ou adido israelense da agricultura disse que a parceria já está pronta para começar. A gente conversou da possibilidade de juntar esse projeto ao Agrinho, que é um dos projetos do projeto Senar. Eu achei muito interessante, eu acho que vai bem e a gente pode tentar fazer alguma coisa conjunta. Para o sistema FAEG, a troca de experiências é uma importante oportunidade de aprimorar tecnologias e trazer investimentos para o Estado. A ideia é que eles possam vir agregar nesse programa Agrinho, dando premiações para as escolas que queiram participar, tanto com a instalação de biodigestores, reutilização de água, energia solar e uma vasta inovação da sustentabilidade. Em seguida, a comitiva de Israel esteve na prefeitura de Goiânia, em reunião que contou com a participação do prefeito Rogério Cruz, secretários municipais e representantes do setor produtivo. Tudo de Israel é muito importante, é muito bom. E trazermos esses modelos de tecnologias para Goiânia, inclusive, como já temos anunciado, nós temos o sandbox que está lá sendo implantado na 24 de outubro, em Campinas. Toda a tecnologia é israelense, né? É iluminário inteligente, a câmera inteligente, a captação de áudio inteligente, o Wi-Fi. Tudo isso é um conjunto de equipamentos que são equipamentos israelenses. Então eu vejo que a importância é muito grande e é uma satisfação recebermos aqui pessoas que representam esse país. O adido israelense da agricultura, Ari Fischer, e o adido econômico da Embaixada de Israel, David Atar, também foram recebidos pelo reitor da UFG, Edvar Madureira. Durante a reunião foi discutida a possibilidade de um intercâmbio entre estudantes de Goiás e Israel, o que pode ser colocado em prática depois da assinatura de um termo de cooperação. É fundamental para que a gente possa criar laços, estreitar laços, fazer parcerias e atuar em conjunto para o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado. Queremos aproximar nossos estados em todos os campos. Na área de educação e inovação, temos muita cooperação à nossa frente. A área de agronegócios, queremos fazer a mesma coisa que aconteceu na área de Vale de São Francisco, onde o Brasil exporta 850 bilhões de dólares. Queremos fazer alguma coisa parecida com a Rota das Frutas aqui. Temos tecnologia e inovação israelense na área de agronegócios, mas também é uma cooperação na área de educação. Temos parcerias à nossa frente na área de ensino acadêmico, de pesquisa e desenvolvimento.